É o Teteu Fala, na Alka MC É o Paulista do Ibura É o DJ T É o Rian da Revoada, perduram, tijolada Chega o final de ano, revoada, carganada Passou de meia noite, putaria liberada É o Whisky Tema, correu várias carreiras de pó Ajoelha vem sem medo e vai me mamar sem dó Ajoelhou, mamou, ajoelhou, mamou Depois da sessão de black até os arrolou Foi no primeiro Black, já tava fluido No segundo back tava acontecendo Volta o Femme nós já tivá fudendo Vá metendo, vá fudendo Tava metendo, vá fudendo Tava metendo, vá fudendo Ela bebe uma porra, sem cor back Nós nós dois transoutes Ela faz com os horror no quarto back Ela bebe uma porra, sem cor back Nós dois transoutes Tivou uma porra, sem cor back Tivou na base Tivou na base Solva A oito tá na pista Porra Explode pé Tá tipo efeito nuclear Chega um final de ano Revoada cardanada Passou de meia-noite putaria Liberada Tem uísque tema correu várias carreiras de pó Ajoelha vem sem medo E vai me mamar sem dor Ajoelhou, mamou Ajoelhou, mamou Depois da sessão de break Ela bebe uma porra, sem cor back Nós dois transoutes Ela faz com os horror no quarto back Consegue Ela bebe uma porra, sem cor back Nós dois transoutes Seguida Ela bebe uma porra, sem cor back F Been na base Nos outros Três Tres, tente, pague-se com os orros no cuarco E o Pico da Rolando? Tente a isso, tente, pague-se com os orros no cuarco I said that we be reportedly in the shadow I'll go with the money from the end to the side You need me with my club and the daddy and my shadow Now I can't wait any over Back to the side